Com o Charcot você tem uma Psicologia Médica, basicamente você tem Charcot, Janet, Freud. Eu faço uma crítica da Psicologia Experimental e dizem que ela só trata do homem normal, mas eu posso tratar do patológico e esse aspecto patológico trazer elucidações para a Psicologia Normal. Mas com Charcot e Janet, não tanto com Freud, Freud vai chegar a conclusões parecidas com a do Ion, ainda há um interesse muito grande em etiológico. Esse patológico existe, ele é um índice, ele é por exemplo uma disposição a asteria, ela é uma lesão neurodinâmica, ela é um problema fisiológico, ela é algo. E aí você tem o Ion, que a gente está falando aqui em continuidade e descontinuidade. É onde se toca, é onde tem fissuras, é onde a coisa racha, é onde não tem continuidade. ele vai ser tributário ainda de uma Psicologia Médica. Ele vai dizer, olha, a Psicologia da qual eu trato, ela não é uma Psicologia de origem filosófica, ela é uma Psicologia de origem médica. E aí eu estava ontem com a física, quando eu falava que o primeiro genuíno Psicólogo foi Wundt, ela disse, não, a primeira Psicóloga foi a primeira pessoa a falar da alma. Aí eu disse, não, peraí, vamos brincar. Como é que acontece? Quando você está falando dessa Psicologia, você tem a Psicologia Experimental, e o Wundt é o primeiro Psicólogo Experimental. Aqui a Psicologia se liberta da filosofia e vai se tornar uma ciência. O Wundt leu Stuart Mill, só que Stuart Mill ainda não está, não é uma Psicologia científica, porque ele é um cara que pensa algumas coisas relacionadas a, já começa a ter uma fissura aí. O Locke também ainda não é exatamente uma Psicologia, apesar de haver uma discussão psicológica sobre qual é a origem do conhecimento. o que acontece, aqui você tem, com o Wundt, uma Psicologia Experimental. Quando você, quando o Wundt vai falar, ele deixa muito claro, ele não está tratando de uma Psicologia filosófica, de origem filosófica, porque tem Psicologias que são Psicologias que tem origem filosófica. A dele tem uma origem médica. Com Bloide lá, com Freud, com Charcot, com Jadet, direto desses caras. Mas, por mais que se trate de uma Psicologia médica, então é tributário disso aqui, tem também uma fissura. Qual é? Com Charcot e com Jadet, ele já não vai mais ter esse interesse tão grande etiológico. Ele também vai achar que o patológico vai informar sobre o normal, apesar de que ele vai combater o exagero disso do Freud, porque ele vai dizer, por exemplo, que o Freud leva isso ao absurdo, ao ponto em que ele vai inclusive falar que a Psicologia do Freud é uma Psicologia vista a partir do ponto de vista da sombra. Mas ele vai entender que esse patológico, ele não é um hemispercílico. O que é que ele é? Ele é o normal exagerado. O José especificava um pouco da etiologia, porque o Jadet, por exemplo, ele também faz investigação dos sintomas. Pois é, mas essa investigação é como eu falei antes. O sintoma, ele tem uma causa? A neurose tem uma causa? Possivelmente tem. Mas essa causa, ela não é uma coisa que entra no corpo da pessoa. Ela é algo que vai gerar uma exacerbação desse funcionamento normal. Então, por exemplo, a depressão. A Von Franz fala, por exemplo, que é normal durante o processo criativo haver pequenas operações criativas. Em que quando você está prestes a criar algo, uma parte da energia consciente, ela escoa para o inconsciente, esse quanto de energia, vai ativar regressivamente as imagens da fantasia. E depois de um tempo que você fica agunhado, fica meio triste, fica meio jururu, vem o processo criativo, porque há uma progressão dessa bebida e que as imagens da criatividade voltam. Por essa, essa discussão é progressão. Exatamente. Aí, o que acontece? Você vai, essas imagens da fantasia vão aparecer progressivamente, vão retornar à consciência e vai ter um trabalho criativo em cima disso. Não? Especificamente no relativo. Ela fala isso na psicologia, na alquimia dela. Então, o que acontece? Esse processo, desse escoamento da libido para o inconsciente, que leva a um estado de uma pequena depressão, é normal. O que é que não é normal? É quando esse estado é duradouro e crônico. Ou seja, ele é exagerado. Essa energia vai, mas não volta. Ou volta por outros caminhos. Exatamente. Ou volta por outros caminhos. Ou seja, esses caminhos sintomáticos. Nesse sentido, ele vai manter o aspecto do Bloiler, do interesse individual. Não, não tratamos de doenças. A medicina já entende há muito tempo que nossa interesse não é na doença, mas na pessoa doente. Que tratar o sintoma não adianta. O sintoma é um sintoma de uma atitude global errônea. Logo, o interesse não é o sintoma, mas a atitude global. Percebe? Eu tenho aqui de Will. A maior coisa que eu digo é do Will. Quando for de outra pessoa, eu decido. Aí o que acontece? Quando o Will vai pensar em uma etiologia, é o que eu falava antes. Em termos epistemológicos, e o Will tem ciência disso, diferente do Freud, que escamoteia essa discussão, ele compreende que não é impossível estabelecer uma causalidade estrita. Quer dizer que ele abandona a causalidade? Não. É impossível abandonar a causalidade. Mas ele vai falar em causa eficiente ou em condição. Exatamente o que o Charcot falava também. Você tem como condição da histeria um estado de uma lesão neurodinâmica, uma diastese histérica. Mas aí tem uma causa traumática, que é justamente a causa eficiente, que o Will também vai falar. Agora, quando é que você pode estabelecer causa mesmo? É quando você tem uma relação evidente e inequívoca de antecedência entre um fenômeno e outro. Em psicologia, isso não pode ser apontado desta forma. De maneira inequívoca e evidente. Por quê? Porque a alma não é evidente e inequívoca. Ela é um fenômeno privado. Inclusive, para a pessoa que tem alma. Parte da sua alma é privada para você. Logo, o aspecto etiológico... Assim, nesse ponto, vocês têm que levar em consideração que tudo que um fala é um com si também. Para piorar a situação. Tudo é conjectura. Tudo é conjectura. Ué, mas se tudo é conjectura, o que é equivado? Vale o que o sábio falava antes. O negócio que eu sempre repito. Qual é o único critério de validez de uma hipótese em psicologia? É que ela tem um valor eurístico, isto é explicativo. Ou seja, no sentido da Hermeneus. Que ela possa me permitir melhor compreender o fenômeno. Do contrário, ela é ociosa. Tudo que ele fala é um como si, porque ele usa o método fenomenológico, é? Só um instante. É porque o método fenomenológico no Jung é um método fenomenológico muito particular. Que eu vou falar mais adiante. Porque ele utiliza o método empírico das ciências naturais. E esse método empírico, o método empírico descritivo, o método fenomenológico, ele é indispensável à psicologia. Porque já com Bloiler, ele vai perceber que os fenômenos complexos só podem ser apreendidos em sua complexidade através da descrição causuística. E aí você tem Bloiler e o romantismo nisso aí. Além disso, vai entrar uma coisa que a gente vai falar também, que é o fenômeno aperceptivo. As coisas são como si, porque quase todos os fenômenos de que ele trata, quase todos os conceitos, são conceitos de mitrofis negativos. Então, o conceito de inconsciente, o que é que é o conceito de mitrofis negativo? O conceito de mitrofis negativo, para essa lança, é o conceito de, é o conceito kantiano de Dazin-Ganzich. Eu não sei o que o Dazin-Ganzich é, eu só sei o que ele não é. Mas eu suponho que tenha algo que eu não sei o que é, que eu não tenho acesso de maneira absoluta. Como os fenômenos são inconscientes, todos os conceitos ânima, ânimo, sombra, persona, são como si. Por quê? Porque são todos conceitos de mitrofis negativos. Eles estão falando de algo de maneira indireta. Mesmo aqueles que são nomeados, como a ânima. Então, nesse sentido, eu falo da maneira como eles atuam. Logo, a fenomenologia implica o como si, porque eles atuam dessa maneira. Mas eu só tenho como descrever a atuação deles. O que eles são, eu desconheço. Porque esse sentido, esse termo como si, ele só faz sentido quando você fala de símbolo e quando você fala de fenomenologia. Porque a fenomenologia, ela não é partilhada tal qual. Então, você sempre fala da experiência do outro no como si. Perfeitamente. Então, o que acontece? Então, esse como si dele não é por causa do método, não? Sim. É, né? Por causa do método. Mas, assim, o método não sozinho, mas por causa da hipótese base lá da existência do inconsciente, de que os fenômenos são inconscientes e que, além de tudo, há um processo aperceptivo. E tudo aquilo que eu percebo, ele vai ser organizado a partir da minha atitude. Logo, além de ter um negócio inconsciente, ainda tem a minha equação pessoal filtrando esse negócio inconsciente da maneira de combinar tudo em mim. Então, tem o método. Esse método está informado. O método fenomenológico está correto. Mais o aspecto inconsciente, mais o aspecto aperceptivo. Que faz com que seja, ainda possível, uma conjectura. E o aspecto etiológico, ele fica também sendo uma conjectura. Fenomenologicamente, a neurose surgiu quando o pai da Flora morreu. Quando ela viu um acidente de carro. Quando o cachorro dela passou mal. Quando o filho morreu de tuberculose. Isso foi a causa. É impossível estabelecer uma relação estrita de causalidade. Eu preciso perceber que, fenomenologicamente, isso começou nesse momento. Eu posso supor, conjecturalmente, que isso seja uma causa eficiente. Eu preciso pesquisar isso. No final das contas, vai ser sempre uma conjectura. Sempre um como se. No fundo, fundo, fundo. Eu não vou saber. Aí vem o aspecto pragmático. Essa ficção que eu faço do como se, ela vai ser útil, sim, não. Último, inútil, descarta. Último, prospero. O que decide, no final das contas, porque não tem outro critério de decisão, a não ser que eu passasse a uma discussão idealista, ontológica, é o aspecto pragmático. Tá funcionando, tá valendo. Não tá descartado. Você sabe como dizer que não existe causa necessária em psicologia? Só causa eficiente? Existe. Só que eu não sei. Nunca sei. Eu suponho que ela existe. Eu só suponho. Ela deve existir. E, por princípio, como a gente gosta de discutir, ela existe. Eu sei que ela existe? Não. Por princípio, ela deve existir. Por princípio, dizer que ela deve existir ou não, não deve existir, tá no mesmo. Por que eu tô dizendo, se eu posso dizer que ela deve não existir, o que é que vai ter feito prático, o que é isso? Qual é que... Não, tem efeito. É que não é um negócio completamente ansioso. Porque se não existir uma, se não existir uma, uma causa suficiente, eu não posso falar que é uma causalidade inconsciente. Porque o inconsciente vai ser essa causalidade suficiente. Porque aí eu tenho que imaginar que você não tem correlação entre inconsciência e inconsciente. Agora, como ela é inconsciente, eu nunca vou poder apontá-la de maneira inequívoca, mas eu devo sempre supor. E, por princípio, ela tem que existir. Mas, de maneiras indiretas, eu vou poder apontar alguma dessas causas suficientes. Mas, em geral, o que eu tenho acesso é as condições e a causa eficiente. Então, pode explicar, Cris, o que é a causa suficiente? A causa suficiente, ela abre possibilidade. A existência de A é causa suficiente para a existência de B. A existência de A gera uma possibilidade pausiva da existência de B. A causa necessária é a existência de A obrigatoriamente e vai gerar a dor. Isso. Não sei se deu pra entender. A suficiente tem que ter. Por princípio, porque senão eu não posso conjecturar nada. Já a causa necessária... A causa necessária é dizer assim, se acontecer, com certeza... Necessariamente, consequentemente, 100% das vezes vai ter... A causa suficiente vai dizer, se acontecer, é possível que... Por sinal, a causa suficiente é com o que se trata em ciência, que é a estatística. Entendeu? Dá pra entender isso? Dá pra entender isso? Dá pra entender isso? Então, aí eu te olhou... Existe um paralismo psico-físico? Tem. Existe uma causalidade física no psiquismo? Tem. Agora ele vai dizer o seguinte... O psíquico não é... É fenômeno do físico. E mais... O psíquico causa coisa no físico também. E mais... Há uma incomensurabilidade entre o físico e o psíquico. Que eu vou tratar posteriormente. Daqui a pouco eu trato. É porque... Como vocês fizeram essa pergunta... Isabela, o Sábio, o Yuri e a Cris... E aí eu tive que fazer essa... Explicação. Dá pra entender? É um pouco difícil, mas... O aspecto teorético é difícil, mas ele sustenta uma praxis. Não é ansiosa desse debate. Dá pra entender isso? Sério? Ok. Mais alguma pergunta? Não? Não? Eu queria perguntar... Você falou que... O Sumbazam que trata, né... Um pouco disso e faz esse contexto... Mais que... O Sumbazam que é... É... O Sumbazam que é... Muito, muito, muito bom. Inclusive, vai ser a do Hugo. Eu até quero agradecer. Porque eu tô... Já me mudei três vezes. E aí... Nas caixas da minha biblioteca... Que tá lá... No sítio do meu pai. Não sei onde é que andei. Esse é o meu livro. E esse... E um biografia de livros... É... É... Ele faz um relato da... É dele ou é de outra pessoa que teve acesso à biblioteca dele? O Sumbazam faz um estudo... A partir da biblioteca do Jung das influências... É aquele livro? É... Do... Teóricas do Jung. Por sinal, muito, muito bom. Vale muito a pena a língua. É profunda... É lindo? Tá lindo. Tidaticamente. Manusear, né? É grandão. Oh! Tá lindo que quer pegar pra mostrar. Tô nem sabendo pra trazer... O propaganda do Jung das, né? Vai ver aqui, é isso? Isso vai com recomenda. É caro pra dela. É do... Eu dovo isso aqui. O que é pra passar? Pô! É... Eu vou tentar pegar o outro... Sim. Todo mundo é o vestido, não? Todo mundo... Todo mundo é o vestido, não? Parece que ele diz assim, é... Meu Precios! Sim, é porque para o Jung a teoria é um nominalismo público. Eu trato disso com os meus livros, comprem aí, porque agora não dá para... Agora sim, vai fazer propaganda. É agora... Não, porque eu estou ampliado, eu vou ler de introdução, terminando de escrever. Foi um negócio que eu falei, que eu fui escrever primeiro sobre o ônibus e acabou comigo. Vou escrever isso mesmo. Mas eu comecei a me lembrar da minha avó. Ela disse, ah, é por aqui, o ônibus negativo é por aqui. Renato, como se é que o Conselho também peça uma coisa que tem uma vez... Ah, pronto. O Lávio trouxe uma coisa muito importante. Eu sempre sublimo, quando estou dando aula, duas coisas. Isso que o Sábio trouxe a Biden, que é... Toda vez que você for discutir qualquer coisa em psicologia que me enviando, você tem que se perguntar, esse negócio que eu estou discutindo, ele tem um valor jurídico? Ele me ajuda a compreender melhor as coisas? Ou não? Se não, é besteira. A outra coisa é... Uma regra psicológica é que... O fenômeno do psico, ele é profundamente paradoxal. Então, ele é sempre relativo. Logo, uma afirmação psicológica só é válida se somente se eu puder afirmar ser o oposto. Logo, isso também aprofundo como se... Porque essa afirmação psicológica é relativa a quem é um sujeito individual. E, aí, entra de novo a história do... 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 do romantismo. E do aspecto individual, de tudo que vive individualmente. Então, a abstração teórica sempre tem que levar em conta que ao afirmar algo psicologicamente, o oposto também é verdadeiro. Então, tudo que eu afirmo, a antinomia, está imediatamente posta como verdade. O que é que decide isso? A vida individual. Pra aquele indivíduo vai ser verdade A, pra outro vai ser menos A. E mais, para aquele indivíduo que menos A é verdade Inconscientemente A é verdade É ruim Isso não me parece muito certo Faz sentido, mas para 100% das vezes? Nunca é 100% das vezes, né? Sempre foi, né? Mas é... De muitos casos, né? Mas como possibilidade 100% eu também tenho como dizer Porque 100% das vezes é uma afirmação metafísica Eu não tenho acesso a 100% dos fenômenos Mas, dos fenômenos que eu tenho acesso Uma vasta maioria confirma essa hipótese Os que eu não confirmo são muito estranhos O Hugo fala 50% Mas é Ele deve ter tirado daquela tabela que ele fez de astrologia É isso aí Ele fala que nem o Ciro Porque 90% não sabe o que é isso Só pode ser mentira Mas ele fala e eu passo aqui de uma confiança no Jung E o Safadão Jungiano, né, cara? 99% Ah, mas tem 1% freudiano Mas mesmo assim, o que não confirma Às vezes eu acho que ele tentou ainda sistematizar isso na sincronicidade Talvez Mas a sincronicidade me matou a quantidade das tabelas Tá bela, gente, meu Deus É desumano É desumano mesmo, que é exato Mais alguma dúvida? Na manhã? Na verdade Eu tinha pensado em fazer um aula inaugural da especialização Explicando por que a teoria do analismo público Isso é muito útil pra todo mundo, pra vida, entendeu? Se entender isso Deixa de fazer a metafísica em um guiado Deixa de fazer a reação em um aplicado Que é o que a negada faz Aí sai a aim Isso é o quê, filho? Você não sabe o que é a aim Eu não sei o que é a aim Eu não ia saber o que é a aim Dizer isso é uma palavra de poder Aí sai a aim Mas explicou o quê? Eu substituí o fenômeno real Que vive individualmente E que importa a sua individualidade Pra uma categoria universal Abstrata e conjectural Ainda tá sugestionando Ainda tá sugestionando Mas sai a aim Se eu compreendo que é um nominalismo culto Eu sei que a aim é um nome Que designa um grupo fenomenológico Em que eu utilizo esse universal Pra organizar a minha experiência E que eu sei que ela não é um ens É um nome E que importa não é um nome Mas os objetos O que importa é que ela não é um nome Pois é Certo? Isso aqui eu não é necessariamente Pra entender agora ou não Depois eu vou Ah um dia eu faço alguma coisa Na palestra Só pontuar algumas questões aqui A partir de onde eu tô falando Você é disciplina de história Da psicologia Só da psicologia analítica Mas é interessante que você tá fazendo Uma explicação Começou com uma revisão histórica Contextual E agora tá trabalhando Nesse meio de categorias É porque a história que eu tô fazendo aqui Não é da biografia do Ion É da teoria do Ion Então só pra ficar claro pra mim Enfim Ele tem Então o pensamento dele Do ponto de vista ontológico Existemológico Parte de uma fenomenologia Parte Exatamente Mas é do É do Rússer que ele tá contemporâneo Não, não, não Ou então a fenomenologia Ele tem essa perspectiva teórica, metodológica Com o Kant? Não O Ion Convosto? Dei Não, em cima do pensamento fenomenológico Desde o início do trabalho Quando ele começou a desenvolver os primeiros artigos Sim, sim Ou ele só foi perceber isso Não, não, não O Kant é desde o início Ele já se mantém fiel ao pensamento Desde o início Sim, algumas coisas são Basilaras mesmo Sim Eu vou explicar mais adiante O que vocês estão me fazendo Me adiantar Poder me voltar Pra voltar mesmo Mas é, não Mas não tem nada a ver com a fenomenologia do Prócio Não tem nada a ver com a fenomenologia do Prócio Não, não, não Então quer mais Você vai colocar a bibliografia Se você já puder Já puder Tá cá lá Antes da aula E eu vou entregar pra vocês As minhas notas de aula Certo A bibliografia É o Nemoração dos outros A produção dos A introdução da Nise Não, da Nise não A introdução da Nise E tem outra coisa São dois Eu só vi três Ah é Eu mantive três Aí eu vou entregar Eu vou ter entregado antes Porque como eu disse Eu só sei o que eu disse aqui ontem Aí Acho que ainda tá valendo Depois também Acho que tá valendo Mas tá incompleta É, não Existamente Eu não gosto de introdução da Nise não É o Ion No seu meio do nosso É Ah é É Mas em geral Nas minhas aulas Eu vou sempre entregar Alguma coisa que eu faço E eu Estudia aqui as coisas do Ion Como eu disse as minhas aulas Estão muito acopladas As minhas pesquisas As coisas que eu escrevo Essas coisas O Atila percebeu O aspecto histórico Tá associado Ao desenvolvimento Da teoria Apesar de que A equação pessoal do Ion E a vida do Ion Não é desprazível Ela é importante Também Só que eu fiz uma eleição Pra outra coisa Então o que acontece Sim, onde é Vamos pegar o Bloiser Que foi uma influência É realmente marcante Onde é que você tem Esse encontro E esse distanciamento Do Ion com o Bloiler Eu vou citar três pontos Um eu vou só citar E dois eu vou trabalhar Ele é o mesmo cara Que fez o seu posterior Não, esse é o Roya O profissional sempre confunde Tem um L aí no meio da minha Ah, Bloiler E é uma Roya Bota Bloiler Mais parece Viu ou qual? Uma eu só vou dizer Que você não tem que confiar em mim Eu não quero trabalhar Com isso aqui Porque é muito complicado E como eu fui relapsed Só escrever O material ontem Aí trabalhar com a energia de si Com 24 horas É difícil Mas depois eu Depois eu explico melhor Então Tem pelo menos três pontos Que foram influentes Do Bloiler Na obra do Ion A noção de afeto Em alemão Em alemão Afecto Que já está legal Do ritmo Relacionado ao conceito de afeto Que está associado Ao conceito de É o fenômeno Basilar da energia psíquica O fenômeno do ritmo Não vou trabalhar isso aqui Só estou falando E o termo psicóide Inclusive Naquela palestra O Walter me fez A gente já sabe De leitura Que eu ainda não comprei As cartas Para ver Então eu deixo em aberto A hipótese da do Walter E vou tratar da minha hipótese Que inclusive Está exposto pelo Jung No volume 8 Então O termo psicóide É um termo que já estava Expresso Já era utilizado pelo Bloiler Na realidade O Jung aponta Tem um outro Outro autor Da filosofia Que cunhou a palavra Psicóide em alemão Que é um autor Chamado Greschel Que ele compreende Por esse termo Um princípio Um condutor É um determinante Das reações Uma potência prospectiva Do elemento germinal É o agente elementar Descoberto na ação A intelecta do real Só que o próprio Bloiler Ao tratar desse autor Ele aponta Que esse é um uso Um uso muito mais filosófico Do que científico O Bloiler Ele vai utilizar O termo psicóide Em uma perspectiva científica Porém organoléptica Que nele Fica claro Do que ele está tratando Mas que o Jung Prefere ressignificar Esse termo Porque pode levar A confusão De que se trata De algo Orgânico De um psique No corpo Que não é disso Que ele está falando Então como é Até do Bloiler Ele empregava Essa palavra Como o termo coletivo Para designar Processos subcorticais Que se acham Biologicamente relacionados A o que ele chamava De funções de adaptação E entre essas funções Ele destacava O reflexo E o desenvolvimento Da espécie Como é que o Bloiler Define Psicoide Abre aspas O psicoide É a soma De todas as funções Minércicas do corpo Do sistema nervoso Orientadas para um fio E destinadas A conservação Da vida Com exceção Daquelas funções Comuticais Que estamos sempre Postumados a considerar Como psíquias Em outra passagem O Bloiler Também escreve A psique Corporal do indivíduo E a filopsique Juntas formam Uma unidade Que podemos Muito bem empregar No tempo de trabalho Designado pelo termo Psicoide Comuns ao psicoide E a psique São a conação E o emprego E as experiências anteriores Para alcançar o alvo Que inclui a memória Em grafia E conforia E associação Ou seja Alvo de análogo Ao pensamento Para o Bloiler Como ele deixa claro Que sobre as funções superiores O que ele chama de psicoide Não é psico O termo É porque assim Não sei se vocês sabem Mas os alemães Eles tinham uma mania De criar Neologismos gregos Eles pegavam Palavras gregas E criavam Uma nova palavra Que não existia No grego clássico Para designar alguma coisa Porque o alemão Era uma língua confusa E eles preferiam Criar termos gregos E latinos Para desconfundir o negócio E aí o que acontece Psicoide Quer dizer Similar ao psico É um fenômeno Que guarda relações De similaridade Com o psico Mas que a rigor Não é psico No caso do Do Bloiler Ele considera psico Os processos superiores Mas você vai ter Determinados processos Subcorticais Que são Teneológicos Que se destinam Para um fim Que ele vai entender Com o psicoide O Jung Ele mantém o termo Psicoide Que já está presente No Bloiler Só que ele vai Utilizar O termo Como adjetivo E não como substantivo Ele não denota Uma qualidade Psicaparometidita Isso já estava posto No Bloiler Só que de maneira Para o Jung Confuso Mas uma qualidade Quase psico E para o Jung Quando ele fala Psicóide Isso leva A uma separação Entre os processos Psicos e sentido próprio Que no Bloiler É problemática E obriga A maior natureza E precisão A maior precisão A natureza E a extensão Do psico Em particular Do psico inconsciente Por que? Aí eu vou fazer Um longo parênteses E eu vou aproveitar Para tratar De outras temáticas Teóricas Que não estão Tão relacionadas A psiquiatria Mas que tem Que são interessantes Que já é a psicóide O que seria Esses fenômenos Que são Tipo Cema nervoso Parassimpático Coisas que tem Não está associado Ao pensamento A memória As coisas superiores Mas interferem Ativamente nisso E é um processo São considerados básicos São exatamente Um processo básico Não Memória É assim mesmo Mas tem Um negócio ainda Não são psicológicos Memória Esses são psicológicos Mas tipo O cerebelo Ele vai fazer você respirar É pronto Exatamente Como eles estão relacionados A preservação da espécie Se você pode respirar Você pode pensar Tipo assim E tem uma Uma E isso vai ser considerado Para o Bloiler Aspectos psicólicos Porque esse também Tem um aspecto Teológico Relacionado para um fim Relacionado A adaptação Que a adaptação Ela não vai envolver Só os processos superiores Mas não vai envolver Uma série de outros processos Que cooperam Com os processos superiores E que dão um aspecto De psiquismo Porque eles estão associados A adaptação do organismo Ao ambiente Seria algo mais parecido Com a fisiologia É a fisiologia É a fisiologia É a fisiologia cerebral Então, para Jung O que é que é isso? Psicóide No sentido No sentido de quase psico Ou análogo ao psico Que inconsciente? Psicóide Para ele é um inconsciente coletivo Que é formado Pelo arquétipo O instinto Sendo o arquétipo Um dado Entre aspas Anímico Espiritual E o instinto Um dado biológico Mesmo o instinto É inconsciente Porque ele acontece A revelia da consciência Independente da consciência Você tem as reações Extintivas Que são automáticas E compulsórias O arquétipo É a imaginação Do instinto É a imagem Do instinto Além de ser A forma A forma do instinto A forma tipicamente humana Que o instinto assume Nas pessoas Agora, isso aqui É psico? Não É uma hipótese Que eu suponho Que me permite Organizar a experiência Mas que eu não tenho acesso Eu suponho Que eu não tenho Como esgotar O inconsciente Só no seu aspecto pessoal Teoricamente Eu posso Na prática É impossível Eu esgotar O inconsciente pessoal Mas mesmo que eu esgotasse Ainda assim O inconsciente Permaneceria ativo Por que ele permanece ativo? Porque ele deve ter Suponho Uma esfera psicóide Similar à psica Ou quase psica Que eu vou entender Como é esse par Funcional Arquétipo e instinto E que ele não é individual Mas coletivo Assim como Von Hartmann já sugeriu Para que serve? O inconsciente coletivo? Não, pera Agora não E aí você vai ter A noção de arquétipo É uma noção original? Não Não é Ele mesmo aponta Os autores Tanto da filosofia Da psicologia Entre aspas E da antropologia Que já falava em arquétipo Só que esses autores Eles tinham uma psicologia O suficiente Para realmente Esse conceito ser útil A psicologia É suficiente Para que esse conceito Seja útil Quais são esses autores? Ele vai indicar Na filosofia Platão e os neoplatônios Filo judeu São Tomás de Aquino Ele vai falar De uma Tos Fosa Arquétiposa Uma luz arquetípica Que existe no homem Que é identificada Com a imagem de Deus O arquétipo Na filosofia Platônica Neoplatônica E na filosofia medieval É entendido Como a imagem de Deus No homem E é entendido Em sentido Obviamente Metafísico Lembrem-se Que para o Eduardo Von Hartmann Como eu falei Existia um inconsciente Metafísico Ele fazia menção Em certa medida A isso aqui Creio eu Para o Yomi Não se trata De algo metafísico Nesse ponto Ele se apoia No Kant Para colocar o seguinte Propor um agnosticismo Existe uma imagem De Deus No homem? Existe A imagem de Deus Existe sim E eu tenho Como comprovar Eplicamente Através da Etnopsicologia Essa imagem De Deus Corresponde a Deus Corresponde a Deus O que eu sinto a Buxim Não sei Nem saberei Não é um debate Científico É um debate Filosófico Se eu afirmo Que não tem Que ela não corresponde A Deus Eu sofri a metafísica Coisa que Deus não existe Eu não tenho É inacessível Porque a linguagem É incapaz De falar Para além da linguagem Logo, aquilo que está Fora da linguagem É inacessível A linguagem Eu posso até afirmar Algo lógico Sobre isso Mas vai se tratar De uma falácia De uma tradição Performativa Em que eu digo Uma coisa lógica Mas a pretensão De verdade É irreal Alguns falam Do fim da metafísica Outros falam De uma nova metafísica É Depende do vítico que a gente está Primeiro vítico que a gente está E o segundo vítico que a gente está No caso Grupo se for Não, ele virou Ele era meio doido Ele virou Jardineiro Ah Não, é que ele se comprou disso Primeiro ele era Na marra Depois ele virou É, exatamente Então o que acontece Antropologia Antropologia Então Inclusive o termo arquétipo Ele é um termo platônico Marquétipo é uma Perifase Explicativa Do 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 Iros platônico Eu sei falar isso em alemão Quantas pessoas sabem Que sabem dizer Perifase explicativa em alemão Eu fiz isso em alemão Eu não lembro agora Depois eu posto aqui no Facebook Postei no Facebook Perifase explicativa em alemão Aí O arquétipo é isso É um perifase explicativo O que é um perifase? Quando eu falo Sol O astro rei O astro rei é um perifase Arquétipo Porque arquétipo Significa Imagem primordial Tipo primordial Marca primordial Por isso Que é um perifase explicativa Do ídol Platônico Da ideia Platônica Aí aqui você tem Uma origem filosófica O ídol Parte da sua origem filosófica Não Ele constata A existência da sua origem filosófica E a sua origem filosófica É entendida por ele Como simbólica Ela é uma manifestação Arquétipa Que tenta dar conta O próprio arquétipo Dá para entender? Sim Qual é a outra origem? Tem que ter um canto também Uma coisa aqui Tem Mas eu queria deixar Para depois Porque o canto É a origem mesmo Do arquétipo No duro De verdade é o canto O canto e os fenômenos Tá ligado a falar O canto influenciou em um Mas ninguém sabe explicar É isso aí Será? Pode tudo isso Vou continuar Já doido Já Não quero dizer É o francês Não sei Melhor, né? Desai do tipo Que é que ele Constatou que tinha a filosofia Mas ele não Usou a filosofia Porque vai ter Aí ele praticava o outro tipo Aí ele sentiu A filosofia com isso Isso Ele entende o nosso imbólico A filosofia não pode subir Nos próprios homens Também mais longe Quando eu digo Que eu vou chegar No negócio Supra psíquica A Deus Fora do meu psiquismo Eu estou Querendo fazer uma operação Impossível Que é descobrir Algo sobre o psíquico É subir os próprios homens A ver mais longe Por isso que ele me fala Que a filosofia São fichas de contato intelecto Ouvindo-se para frente Para trás Em milhares de anos Porque fundamentalmente Eu não tenho medo Não tenho medo Não saber do duro A Deus É só um debate intelectual Extremamente importante Extremamente rigorosamente Belo E bom Mas que Não chega Como o próprio Kant já dizia Exemplo Se eu fosse português Eu diria Ele diria Ele não vai nem Para um lado Para o outro Por que é que a física E a ciência Vai para frente E a ciência metafísica Mil anos patina Eu tenho uma pergunta Em inglês Deu para entender Sabe Essas elaborações Arquidílicas Como fez De uma distância Tem a filosofia Psicologia Qual seria A diferença Que a psicologia Fez De a tradução Dessa Desses tipos de discussão É porque Isso aqui é entendido Como simbólico Não como realmente Existente Como ontológico Ah sim Isso é uma coisa Muito importante A psicologia Não trata as coisas Como elas são em si É apenas da maneira Como elas são imaginadas É percebção É sempre imaginação É a maneira Como elas são percebidas Também Mas as coisas Mesmo Escapam A espécie psicológica Uma discussão Ontológica Uma discussão Sobre a verdade Uma discussão Sobre realmente Deus Psicologicamente Aciosa Eu estou fazendo Eu uso Impostas e metafísica Impostas e ânimo Conceito Eu não sei Se isso realmente É válido Ou inválido Psicologicamente É inválido Porque não interessa Porque é ocioso Ao invés disso Eu uso conceitos Que são abertos E vazios De um conteúdo fixo Por isso Si mesmo Ao invés de Deus Porque quando eu falo De si mesmo Eu não estou dizendo nada Si mesmo Pode ser Deus Buda Ra Osílis Maomé Na hora que eu falo Deus Eu excluo Buda Osílis Raio Maomé Exatamente Porque aí eu tenho Viram a discussão Teológica Aquela é a verdade Nesse ponto A verdade Fica vazia Ela pode ser ocupada Por diversas entidades Entendidas como simbólicas E como simbólicas Elas são realmente existentes Psicologicamente Deus existe Uma ideia existe Uma ideia é real Na medida em que ela existe Como a ideia de Deus existe Deus psicologicamente é real Isso também é óbvio É e não é É igual a história De botar o ovo em pé Depois que o homem fala Fica óbvio Antes não era De uma perspectiva introvertida É óbvio Também Que a ideia Eu não tenho um botão Ovo em pé Não sei o que eu sei Você vê como objeto Atrai a libido Da introversão É caralho Mais difícil que pensar Deus Inclusive tem uma frase Alguém famoso Se eu não me engano Tá no bar Tá no bar Tá no bar Aí o cara foi lá Esmagou o ovo Aí ele está no bar Sai no bar Ficou comprovado É um motoqueiro Foi no sol Que aconteceu Sai na rala Além deles Mas quando tu fala Que não se pode chegar Às coisas em si Isso aí é só se for via Genérica pra todos Porque quando tu vai Pro homem que a pessoa O fenômeno em si É a coisa em si Não Porque por exemplo Até naquela parte Que eu ia falar Isso aqui parece que eu tô falando Da imunologia antiga Mas é exatamente isso Que eu tô falando É Mas isso aí ele usa mais Como alegoria Porque quando eu falo Da imunologia antiga É psicologicamente Muito mais preciso Do que eu falo De complexo É mais preciso Psicologicamente Quando eu digo Que a pessoa tá possuindo Pelo demônio É muito mais preciso Do que dizer Que o eu Foi assimilado Pra um complexo E pra aquela realidade É mesmo possessão da imunologia Exatamente Então dá pra se trabalhar Com as coisas Não Se trabalhar Mas dá pra se ver A coisa em si No indivíduo Não Eu tenho como admitir Que aquilo é real Pro indivíduo E que aquilo tem Um valor de verdade Relativo Que é relativo Aquele indivíduo Só é a coisa em si Se tiver um valor De verdade Universal Absoluto Então se coisa em si Tem que ser Absoluto Tem que ser universal E a priori Universal Do contrário Eu caio na perspectiva Fenomenológica Nesse sentido Do que ser aliado Quase É igualzinho Tal e qual Então Na psicologia O dia que vem Vem de um autor Que também tem Eu sabia decorar O nome do título De livro dele Então é um título Deixo tamanho A Valfrance Trai Na interpretação Dos quantos fadas Se tivesse aqui Que eu É lá embaixo Mas não vou dizer Só pra ler O nome do título Não Que é Um autor Chamado Rudolf Otto Não É o Droga Sempre em questão De homem É o Eu vou já lembrar É o que fala em Elementar Gedanke E Fulcar Gedanke Pensamentos elementais E pensamentos locais Pensamentos folclóricos Porque esse cara Era um antropólogo Linguista Psicólogo Médico Viajante Do século XIX Que ele foi em vários locais E ele percebeu Um fenômeno interessante Que é um fenômeno Que os folclores Também se deram conta Essa negada Tá contando A mesma história Não é a mesma história Mas tem Vários Tantos elementos comuns Que eu posso supor Eu tenho que supor Que tem algum Tipo de parentesco Que tipo de parentesco é esse Esse autor Ele pensou o seguinte Ora Eu tenho que ter Um pensamento elementar Que é comum Na raça humana E que ele vai se expressar De maneiras específicas A partir da cultura E do ambiente E aí você vai ter Dois aspectos O aspecto Pensamento elementar E o pensamento folclórico Então você tem A representação De um mal Devorador absoluto Que nos nórdicos É um lobo E entre as pessoas Da América Central Do Caribe É um tubarão É o que é que você tem Em comum A ideia elementar De um mal absoluto De um mal Tudo vai devorar É Mas o Campbell Fala também Sim Inclusive o Campbell Eu adoro Esse autor Porque é fácil De explicar Que é o Meu Deus Ele fala muito Aologia contida Sim É o Bota pensamento elementar O Campbell Fala em ideia A ideia Literalmente Literalmente É pensar É porque você não precisa E começar Exato Se você não Não vai Para os Tempo E tem Um dos Situativos E o Sincórico É Até Adolf Bastian, o nome do autor é Adolf Bastian. A von Franz critica a ideia do Bastian porque ele identifica o arquétipo exclusivamente com pensamento, é pensamento elementar, é uma ideia elementar. E a von Franz é corrigida dizendo que o arquétipo não é só um pensamento elementar, é um sentimento elementar, um afeto elementar, uma percepção elementar. A von Franz é a mesma coisa, a de percepção elementar. Eu acho que sim. Então, não me recordo pela mente agora não. Porque o arquétipo e o Jung são formas elementares da percepção. Mas um afeto elementar não está ali mais ligado ao estilo. Também, acho que é a mesma coisa. O arquétipo é um passo emocional. O instinto funciona igual ao arquétipo, o arquétipo funciona igual ao instinto. Então, no caso, o afeto ele aqui vem junto com o mundo. Sempre vem. Todo afeto vem junto com a imagem. Não. Consciente ou não. Consciente ou não é Deus. Consciente ou não é o afeto que eu consigo compreender o afeto. Mas esse instinto, eu sei que ele vem na matéria. É ele que merece afeto ou não. O afeto é da experiência. Afeto dá duas coisas. A gente vai já tratar... Quando eu voltar aqui, eu vou tratar da afetividade e do afeto. A imagem pode ser uma impressora. Pode. Mas ela sempre está associada a um aspecto pré-existente estrutural. Eu vou já explicar isso, tá bom? É assim que eu não sei o que eu estou lá. Você vai tratar do psicóide? Eu estou no psicóide. Eu estou explicando o psicóide aqui. Porém, que pareça. Tudo isso aqui é para dar conta do psicóide. Isso aqui é tudo isso. Qual é o psicóide no Alvaro Bastens? Pensamento Elementar. Elementar e Gedan. E na antropologia? Na antropologia tem dois autores, Madugas e Maus, que falam de categorias da fantasia. O que é que é o arquétipo na categoria da fantasia? É o que em mitologia comparada se chama de mitologema. Todo mitologema é um arquétipo. Dá para entender? Por exemplo, a fuga mágica. É um mitologema. É um arquétipo. Dá um exemplo de fuga mágica aí, João Pedro. Tem aquele conto. Já precisa estar aqui dentro do demônio, a magia dando vários objetos para trás. Verdade. Tem dúvida na França. Também tem um conto que é uma liga africana e urubá de Iemanjá fugindo do ex-marino. E aí na fuga, o motor enxágue daí vai se somando em obstáculos. Outra fuga? E é um tema que se repete várias vezes. E a gente fala com os comportes. É mitologema. É um arquétipo. Os arquétipos não são só a anima, o ânimos, a sombra, o pessoal. Eles são os arquétipos.